certas coisas aqui porque é verdade né a oração a qual nós fizemos inicialmente a nossa conversa com o pai a gente está conversando com ele a gente está falando o louvor é aquilo que a gente está oferecendo para Deus e a palavra de Deus é o que ele está oferecendo para nós então chega o momento que Deus está oferecendo a sua palavra e a palavra dele tem poder por isso que nós devemos prestar atenção então redobre a sua atenção agora nos dá de presente a tua atenção aí porque eu tenho certeza que a palavra vai falar com alguém porque a palavra de Deus ela não volta vazia pegou a visão aí? é verdade a palavra de Deus jamais volta vazia não volta vazia jamais volta vazia em Romanos 10,17 a fé vem pelo ou? vir e ouvir a palavra de Deus e agora o que você vai fazer? você vai ouvir a palavra de Deus até quero que o Miguel procure aí mais pra frente aí o 2 Coríntios 6,15 2 Coríntios 6,15 percure aí enquanto isso você que tem Bíblia pega a Bíblia junto com a gente vamos meditar na palavra do Senhor já está por aqui vamos aprender aí já deixa separadinho aí enquanto eu olho pra vocês aqui Provérbios 14,12 essa palavra aqui você já deve ter esse versículo provérbios 14,12 você já deve ter escutado mas se você não escutou hoje é o momento de você prestar atenção e escutar o que que diz bom está escrito em Provérbios livro de Provérbios capítulo 14,12 preste atenção está escrito assim há caminhos que parecem bom para o homem mas o final dele é a morte em algumas traduções está diferente tá mas a ideia é a mesma há caminhos que parecem bom para o homem qual é o homem que ele está falando Miguel nós todos nós todos homem, mulher mulher não tem excepção pra Deus não tem excepção não tem excepção ele está dizendo ser humano em si há caminhos que parecem bom para nós ser humanos mas o final dele é amargo em algumas traduções é a morte e que coisa verdadeira que está escrito aqui na palavra de Deus né porque nós nós Miguel nós andava por caminho que nós achava que era bom satisfazia o nosso ego claro sabe é difícil meu irmão você encontrar uma pessoa que diz assim eu estou andando por esse caminho que eu sei que é ruim eu vou morrer por esse caminho aqui esse caminho vai me matar sabe só quando a pessoa está num tem uma humildade dentro dela né que reconhece que ela se tornou uma pessoa que o caminho dela está sendo um caminho amargo de vacidão de vício drogadição seja o que for mas é difícil tu encontrar uma pessoa assim porque geralmente as pessoas que estão fazendo aquilo que o coração dela quer ela ela está insatisfeita dificilmente você vai encontrar uma pessoa dizendo assim eu estou fazendo o que eu gosto e estou insatisfeito geralmente é o contrário aquela pessoa ela está ali buscando aquilo ali porque o coração dela está naquilo mas onde é que nós vamos chegar hoje com a palavra irmãos eu quero contar uma história para você e essa história eu acredito que vai falar com você a história dos três irmãos não é que é três irmãos sim a história dos três irmãos essa historinha vai fazer você refletir sobre a sua vida de como você está com Deus e do que o seu coração está cheio essa história nos conta meus irmãos de três irmãos que eles ouviam falar num tal poço da felicidade olha aí eles escutavam falar que existia um poço naquelas redondezas aonde eles moravam que quem encontrasse esse poço poderia fazer um pedido né para dentro daquele poço e seria atendido assim como tinha aqueles desenhinhos de esfregar uma lâmpada a lâmpada mágica e aparecia um gênio da lâmpada e dizia faça o pedido que tu quiseres e eu te darei pois nessa história esses três irmãos estão caminhando e encontraram o tal de poço da felicidade encontraram o tal de poço da felicidade e quando se aproximaram desse poço escutaram uma voz dizendo assim olá peçam o que vocês quiserem e eu atenderei o pedido de vocês e aí naquele momento deu aquela briga quem vai primeiro quem pede primeiro aquela coisa aí o mais afoito chegou assim eu vou fazer o primeiro pedido é meu o primeiro pedido é meu e a voz olhava dentro do poço pois faça aí diz que o primeiro pediu eu quero ser rico eu quero ser milionário eu quero ter muito dinheiro e naquele instante assim de mágica né o poço deu pra ele rios de dinheiro e ele saiu faceiro né porque agora ele era rico ele era milionário e o segundo vendo aquilo né ficou mais mais afoito ainda mais ansiado agora é minha vez agora é minha vez agora é minha vez aí ele chegou pro poço o poço disse pede o que tu queres e ele disse assim eu quero a mulher mais linda do mundo a mulher mais bonita que existe no mundo e aí o poço pá fez aparecer aquela mulher linda fez aparecer aquela mulher linda e ele deu um abraço naquela mulher e saiu campo afora né com aquela mulher o primeiro saiu cheio do dinheiro o segundo saiu com uma mulher linda nos braços e o terceiro ficou pensando ficou pensando e não pedia até que a voz disse né peça o que tu quiseres e serás atendido e esse terceiro ele tinha um coração diferente esse coração diferente era um coração que não pensava só nele ele se inclinou para dentro daquele poço e disse e você nunca pede nada olha que diferente o poço já tinha atendido os dois pedidos e agora falou pro terceiro peça o que tu quiseres mas ele tinha um coração diferente ele se inclinou para o poço disse tu não pede nada e a voz do poço disse sim sim eu peço eu peço que alguém me tire daqui olha aí e aquele homem disse assim mas posso perguntar qual é o seu nome e a voz que saiu de lado dentro daquele poço disse meu nome é felicidade olha que historinha miguel que faz a gente refletir eu quando escutei essa história eu fiquei refletindo sabe aquele terceiro homem que não pediu nada para si recebeu o melhor você está entendendo Jesus ele nos diz irmãos ele nos diz em uma das suas passagens eu vou pedir que o Miguel abra ali agora depois nós vemos essa aí que o Espírito Santo está me dando outra palavra abre aí Marcos 8 34 Marcos Evangelho de Março capítulo 8 versículo 34 35 então esse terceiro personagem em vez de pedir para ele ele se preocupou com quem estava da onde vinha aquela voz porque ele disse e você só só dá para os outros não pede nada para si e então aquela voz do poço sim eu peço que alguém me tire daqui então ele perguntou o nome qual era o nome daquela voz que vinha do fundo do poço e a voz disse eu sou a felicidade e antes do Miguel ler ali eu separei eu fui no seu google fui no seu google e peguei ali o que que é felicidade então eu escrevi aqui irmãos o que é felicidade sensação real de satisfação plena de estado de contentamento circunstância circunstância ou situação em que há sucesso e realização de projetos se posso ler de novo peraí peraí o que é felicidade sensação real de satisfação plena de estado de contentamento circunstância ou situação em que há sucesso e realização dos projetos irmãos nós vamos encontrar na palavra de Deus Jesus Cristo falando algo mas lê primeiro aí Miguel o que está escrito em Marcos capítulo 8 no versículo 34 e 35 34 diz assim e chamando a si a multidão com os seus discípulos disse-lhe Jesus se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perde-lhe-á mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esses a salvará e o versículo tem mais um versículo adiante aí o que diz aí pois quem pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma deixa perto aí que nós vamos ler de novo isso aí irmãos prestem atenção aqui aquele homem que pediu rios de dinheiro queria ser rico me diz uma coisa me diga uma coisa por favor será que quando ele for pro caixão vai o dinheiro junto não não vai será que o dinheiro vai com ele pro céu ou pro lugar sei lá se não for pro céu né se é apegado ao dinheiro com certeza não vai pro céu não vai por quê porque Jesus disse é mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha do que um rico entrar no céu pastor Marcelo tá falando isso porque tu é contra a riqueza negativo o Deus que o sirve é dono da prata ou ouro só tem o seguinte se o dinheiro é teu patrão tu não tem como entrar no céu o dinheiro foi feito pra ser teu servo mas tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus então por isso você vai ver Jesus Cristo falando que não se pode servir a dois senhores não se pode servir a Deus e a mamon quer dizer né o dinheiro então irmãos aquele primeiro pediu riqueza só que a riqueza dinheiro o money ele só serve aqui pra essa terra o dinheiro não compra a tua salvação o dinheiro não compra o dom de Deus o dinheiro não te leva para o céu te ajuda a ter recursos e eu quero dizer pra vocês meus amigos que quando Deus abençoar a tua mão financeiramente é pra você abençoar mais pessoas à sua volta não é pra você fazer que nem aquele rico avarento que encheu o celeiro dele de tal forma que ele via o celeiro dele cheio e diz agora não preciso trabalhar mais já tenho tudo para sobreviver estou ali com tudo rico toda a minha riqueza meu dinheiro ali e Jesus usa esta passagem dizendo o seguinte né homem tolo homem inércio se Deus hoje pedir a tua alma o que que vai adiantar toda essa riqueza então meu amigo não adianta tu ser rico pra si mesmo é verdade é verdade a palavra verdadeira a palavra está tocando o pessoal estão comentando aqui os amigos estão dando glórias estão comentando deixando comentário e é isso aí que nos edifica porque nós sabemos o que nós estamos falando nós não estamos falando de qualquer um não nós estamos falando de um Deus das causas dos impossíveis um Deus que pode todas as coisas e é por isso que ele nos chamou pra fazer esse trabalho juntamente com a igreja do Senhor na face da terra aleluia irmãos preste atenção porque não sou eu quem está afirmando isso é a palavra de Deus Miguel acabou de ler Marcos 8 34 quem quiser ser meu seguidor trocado em miúdo vai ter que negar a si mesmo vai ter que esquecer os seus próprios interesses pra se ligar nos interesses do reino de Deus é verdade é ou não é lê de novo Miguel lê de novo pra ficar bem claro olha aí olha aí no mar Marcos 8 34 diz assim e chamando a si a multidão com o seu discípulo disse-lhe Jesus se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo nega-se mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perde-lhe-á mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse salvará pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma olha o que está sendo pregado aqui no culto campeiro é uma coisa chamada salvação não sei se você já ouviu falar já tem intimidade com esta palavra salvação mas você já pensou na sua salvação já pensou se você é um salvo ou não é salvo ainda Jesus já está dizendo aqui quem quiser quem amar a sua vida mais do que ama a mim a Jesus Cristo não é digno de mim ele falou tá e você vê que essa historinha desse terceiro homem eu li pra vocês provérbios 14 e 12 que há caminhos que parecem bom pro homem mas o final dele é amargo é amargo o final desse homem com certeza que pediu riqueza porque o coração dele estava onde na riqueza na riqueza então se dificilmente só um milagre pra ele ter sido transformado ser salvo porque o homem que confia na força do seu próprio braço não tem como escutar a voz de Deus Miguel é verdade não tem como porque ele confia em si não dá ouvido pra mais nada a bíblia diz tu disse ontem foi ontem maldito homem que confia no outro homem mas qual é o sentido não é simplesmente Deus jogar a minha esperança sobre alguém é eu confiar em mim mesmo também achar que eu posso tu só vai poder se Cristo estiver em ti está entendendo irmão então eu falei do primeiro aqui que escolheu a riqueza escolheu o dinheiro o money la plata e ali o Miguel leu o versículo 36 onde diz não adianta tu ganhar o mundo inteiro e tu perder a tua salvação e essa foi uma das palavras que falou comigo meu irmão porque nós andava atrás do sucesso nós andava atrás da carreira musical profissional ser conhecido tocar com os grandes aparecer na televisão e essa palavra falou comigo que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação então se tu não está preocupado com a tua salvação eu te estimulo e te digo agora é melhor tu se preocupar porque tu não sabe do dia da manhã e não adianta tu amontoar coisa aqui na terra sendo que aqui tudo fica tudo se vai por isso Jesus Cristo mesmo vai dizer faça com que o tesouro de você esteja onde? no céu eu te pergunto o teu tesouro está no céu? os teus olhos estão voltados para as coisas espirituais? bom eu acredito que sim senão você não estaria na live até agora porque eu não estou dando uma palavra aqui para massagear o teu coração o teu ego eu estou trazendo uma palavra que produz arrependimento então eu falei do primeiro que disse para o poço eu quero riqueza eu quero ser o homem mais rico da terra e é triste né amigão que a gente vê muitos ricos dando tiro na cabeça é verdade porque eles vão se dando de conta que aquilo ali não traz felicidade cria-se oportunidades mas não traz felicidade o dinheiro cria oportunidades dá vantagens muitas vezes né você ser o primeiro atendido em relação aos outros menos favorecidos ser bajulado isso dá isso dá o dinheiro dá né mas o dinheiro também pode te dar condições de tu ajudar os mais fracos o dinheiro pode te ajudar a tu ajudar ministérios como culto campeiro o dinheiro pode te fazer te ajudar a levar comida para os moradores de rua e é isso que Deus quer se ele te abençoou é para te abençoar o maior número agora nós vamos falar do segundo aqui que ele pediu uma mulher bonita a mais bonita da terra ele falou para o poço eu quero uma mulher mais bela da terra e o poço formou ali aquela mulher e ele saiu com os olhos né cheio de coraçãozinho abraçado da mulher agora eu faço uma pergunta meu irmão com certeza você já viu novela e filme sim ou não as melhores e mais bonitas atrizes que existiram no ano de 1960 1970 será que elas estão com a mesma beleza de antes não meu irmão vai chegar uma hora que o rosto do vivente se não partir antes vai ficar igual um maracujá murso Deus o livre sim ou não vai ter horas que as pernas as pernas bonitas não vão ser mais bonitas que o rosto bonitinho não vai vai aparecer as rugas por mais que bote tal de aquele parece um agrotóxico como é que chama o nome que incha assim pra tirar as rugas silicone botox por mais que bote botox botox não sei o nome direito mas você sabe que eu tô falando né ou faça aquele negócio assim que espicha a pele por mais que faça isso me diga não adianta o tempo é o tempo o tempo não para tempo não para meu irmão até eu olha meus cabelos olha meus cabelos mas eu adulava meus cabelos uma barbaridade olha a barba branca do Miguel ele pode até pintar maquiar o negócio ali mas sabe que tá branqueando sabe que tá branqueando né pode até maquiar o negócio mas tu sabe que tá branqueando os cabelos tu sabe que tu não faz mais coisa que tu fazia 20 anos atrás então o tempo nesse sentido ele é implacável ele é implacável e esse Chiru velho pediu né ele podia pedir qualquer coisa mas ele pediu a mulher mais bonita só que ele não se deu conta que a beleza acaba a beleza acaba olha a dona Neuza botou aqui que é botox botox né botox a beleza acaba meus irmãos agora esse terceiro homem o exemplo que é o que nós devemos seguir ele não se preocupou com ele e quando a pessoa ela se preocupa com a necessidade do próximo o que que Jesus Jesus Cristo tá dizendo assim aquele que aquele que quiser encontrar a sua vida vai perdê-la aquele que perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai encontrar a verdadeira felicidade e o que que esse terceiro homem perguntou pra voz que vinha do poço e você não pede nada e a voz que vinha do poço eu peço que alguém me tire daqui quer dizer que todos os outros que tiveram ali é uma historinha irmãos mas todos os outros que tiveram ali ninguém se preocupou com a voz que estava ali dentro todos queriam ter os seus pedidos atendidos e agora eu vou te fazer uma pergunta será que tu não é uma dessas pessoas citada antes que se chegasse aí no poço da felicidade você pediria outras coisas ah eu pediria um barco ah eu pediria uma casa de seis andares ah eu pediria isso eu pediria aquilo que adianta tu ganhar o mundo inteiro e tu perder a tua salvação então essa historinha eu quero que tu reflita hoje e vá dormir pensando se Jesus Cristo chegasse pra ti hoje e agora na tua frente e dizia assim pede o que quiseres eu te darei eu acho que eu não teria coragem de pedir nada eu só diria Senhor eu quero ter a tua presença comigo dia e noite eu acho que você deixa eu ver quantas pessoas tem aqui 41 pessoas acho que essas 41 pessoas elas estão aqui porque elas amam Jesus é verdade senão não ficariam nessa live porque essa palavra aqui é uma palavra pesada irmão é uma palavra pesada porque as vezes aonde está o teu tesouro ali está o teu coração aonde está o teu coração está ali o teu tesouro se o teu tesouro está nos bens materiais não tem como tu ouvir a voz de Deus se o teu tesouro está nas coisas aqui da terra não tem como tu ouvir a voz de Deus por isso Paulo disse não vivemos por vista vivemos por fé e os nossos olhos estão lá não aqui aqui tudo perece aqui tudo se desfaz inclusive a tua beleza você que se olha no espelho e se acha lindo maravilhoso tudo bem ter autoestima não é ruim mas você tem que saber que isso aí acaba e tem que se preocupar com as coisas que são eternas o tempo não perdoa o tempo não perdoa só Jesus pode perdoar só Jesus pode perdoar só Jesus pode perdoar o tempo não perdoa irmãos eu gostaria de falar mais mas nós chegamos no nosso horário mas a ideia base desse assunto você entendeu tem caminhos que parecem bom pra nós e muitas vezes a gente escolhe esse caminho que o nosso coração pede só que lá em Jeremias está escrito acho que 9 17 9 enganoso é o coração do homem então não 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 preste atenção no seu coração pegue essa bússola pra se guiar por esta aqui que você não vai se perder porque se você quiser achar a tua vida você não vai encontrá-la agora se você perder a vida por amor deste evangelho você vai encontrar a verdadeira paz a verdadeira felicidade o verdadeiro sentido de você estar aqui na terra de você ser o sal desta terra de você ser a luz deste mundo foi pra isso que Deus nos criou pra adorarmos o nosso Deus aqui na terra eu estou me arrepiando aqui aleluia glória a Deus santo é teu nome Jesus obrigado Espírito Santo por esta palavra que haja arrependimento nesta noite que você hoje aprenda a ser menos egoísta e pensar mais na necessidade alheia porque quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas coisas Deus cuida das nossas coisas você está entendendo e cuidar das coisas de Deus é cuidar dos menos favorecidos é cuidar das viúvas dos órfãos dos necessitados e aí é aí que você vai encontrar felicidade está entendendo porque você tem tantas coisas e não é feliz você pensou que ia casar e ia encontrar felicidade não meus irmãos não a felicidade está em Deus e é só Ele que pode proporcionar que essa palavra entre no teu coração faça morada no teu coração e a partir de hoje você já comece a olhar para os outros você sabe que Deus falou comigo a respeito desses rapazes que param no semáforo vendendo balinha porque um dia eu pensei assim pá mas será que não tem o que fazer não tem outra coisa para fazer eu não sei ficar vendendo balinha aqui e o Espírito Santo ministrou comigo aquele homem ali está te dando a oportunidade de tu semear e eu comecei a entender diferente não então essas pessoas que Deus está colocando no nosso caminho ali às vezes vendendo balinha às vezes pedindo um troquinho é uma oportunidade da gente semear na vida deles e quando eu semeio eu colho então hoje eu mudei o meu pensamento né eu não olho mais com os olhos que eu olhava antes eu olho com uma oportunidade de eu plantar de eu semear ah o que ele vai fazer isso eu não sei irmãos mas eu estou plantando e Deus nos manda plantar é verdade amém quero então pedir para o presbítero Miguel Leiria levantar a voz em oração agradecendo aqueles que estão recebendo a palavra aqueles que vão olhar talvez no outro dia mas também serão tocados por essa palavra porque aqui no culto campeiro a palavra é o evangelho genuíno não tem maquiagem aqui é arrependimento é salvação é o que é mais pregado aqui nesse lugar Senhor nosso Deus e amado Pai em nome de Jesus Pai meu paizinho querido e amado nós te agradecemos por esse culto maravilhoso Pai que o Senhor falou com a tua igreja na terra Pai através dessa fonte que o Senhor abriu Pai chamada ministério de louvor culto campeiro muito obrigado Senhor pelas almas que estão até agora conosco Pai que o Senhor venha abençoar Pai responder Pai cada pedido de oração Pai essas pessoas que estão doentes que estão necessitadas Pai talvez nós não vamos se conhecer aqui Pai mas lá na glória Pai nós vamos estar junto Pai pra louvar e adorar o nome do Senhor Jesus na nova Jerusalém Pai paizinho querido e amado eu oro meu santo é maravilhoso Deus por todos paizinho querido e amado todas essas almas Pai porque se eu for dizer o nome de todos que pediram oração Pai talvez Pai eu vá errar mas o Senhor Pai não vai errar porque o Senhor vai responder Pai a necessidade de cada um segundo a sua vontade segundo o seu querer porque o Senhor é o Deus das causas dos impossíveis Pai por isso eu te peço nesta noite Pai em nome do Senhor Jesus Cristo abençoa Pai querido e amado Pai a nossas vidas Pai abençoa o pastor Marcelo a nossa volta pro nosso rancho Pai abençoa Pai nos guardando e nos protejando e livrando de todo o mal é isso que nós te pedimos Pai e te agradecemos Pai por essa oportunidade nesta noite em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e graças a Deus diga junto com a gente agora essas palavras aí meus irmãos digam aí junto com a gente vocês que estão ainda na live aí meu amigo Júlio Coronel quem mais aqui Maria da Silva Rodrigues o João Carlos Roberto Bonocório Valdeiro Silva Maurício DG Neuza Belaguarda digam comigo aí quando nós cuidamos das coisas de Deus quando nós cuidamos das coisas de Deus Deus cuida das nossas coisas Deus cuida das nossas coisas vamos lá quando nós cuidamos das coisas de Deus Deus cuida das nossas coisas fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo quarta-feira tem mais Culto Campeiro nesta mesma página a partir das 19 horas com a pastora Bárbara e depois das 20 horas Culto Campeiro com a gente aí Deus abençoe vocês qualquer testemunho pode nos dar aí pelo WhatsApp um abraço para nós de julho que Deus abençoe